Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estou chegando aqui numa peixaria bem no centro da cidade, aqui na Casa do Peixe, bem ao lado aqui do Codebal, com uma variedade enorme de peixe. O que a gente consegue encontrar de peixe hoje aqui? Aqui na Casa do Peixe tu consegue encontrar o peixe nosso aqui da lagoa. Temos bastante, uma variedade imensa de peixes de mar, tem desde camarão, siri, siri na casca, e tem uma variedade muito grande. Não é só mesmo isso que tem, assim, de... Só o filé da nossa lagoa, a gente está trazendo bastante variedade de fora também, né, que o pessoal também não conhece, pra poder experimentar e acabar gostando, né, da variedade que tem. Temos bastante tipos de filé. Agora pra sexta-feira já tem tido muita procura? Tem, tem tido muita procura em tanto alguns filés nossos, a gente já está em falta. Porque tem uma bastante... Está saindo bastante, né, está saindo bem e a gente está tentando trazer mais, né, aqui está até saindo bem o peixe. Temos bastantes ainda, mas algumas espécies só que é mais difícil de conseguir. Mas temos outras em bastante quantidade. Danilo, qual peixe é esse aqui? Eu tenho grumatã, eu tenho pescada amarela, eu tenho pescada, eu tenho filé de curvina, eu tenho cação, eu tenho bolinhos de peixe, eu tenho merluza, eu tenho pampo, que é um peixinho inteiro que é de mar, eu tenho carne de marisco, eu tenho salmão, eu tenho a sardinha e tenho, aqui nesse frizz, a outra é posta de papaterra. Quem gosta, né, de camarão, casca no siri, também não é só sexta-feira santa. Vai estar aqui à disposição, venha logo que vai ser disputado esses camarão aqui, hein.